Aí, ó, Corinthians e Santos é um jogo, assim, sempre foi um jogo muito forte, desde a era Pelé, era Giovani, Pita, né, do Corinthians, Rivelino, Marcelinho, tanto é que o Pelé deu uma placa pro Marcelinho no gol que ele fez do próprio filho do Edinho. A vantagem de 4x0, não é impossível o Santos ganhar. Não é impossível o Santos ganhar. Mas se o Santos ganhar a classificação, eu como essa barata. Não, se o Santos ganhar, eu como essa barata viva. Eu como essa barata viva. Essa barata viva, e ela é viva, ó. Se o Santos ganhar, eu como essa barata viva. Tá apostado?